Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui foi o GlamoCabit, rapaziada! Olha só, manos! Hoje eu não ia nem fazer vídeo de FIBA 19, caras, porque, mano, ia ter rumo a estrelato. Mas, eu tava aqui navegando no YouTube e eu vi um, mano, uma gameplay absurda, galera, que a gente vai ver junto. Eu nem vi direito ainda, vi só os pedacinhos pra olhar inteiro com vocês. Mas, trata-se de uma gameplay dentro do The Journey nos anos de 1970, se eu não me engano, com o avô do Alex Hunter, galera. Vai ser possível a gente jogar o FIFA nos tempos antigos, cara. Mano, isso ficou muito irado, cara. Eu não tô tão hypado no FIFA 19 ainda, mas isso me fez, caraca, mano, que ideia bacana, que ideia sensacional, mano. E eu já peço pra EA aqui, alô, EA, libera isso aí pra fazer amistoso com os amigos, cara. Isso vai ser muito legal. Vamos aqui, ó, dar o play no vídeo pra vocês, olha, conferindo o que eu tô falando, ó, mano. Vamos lá, ó, começa aí, ó, gameplay. Olha toda a ambientação que a EA conseguiu produzir nessa simulação do futebol antigo, né, cara? Tem toda a roupa, toda a pegada antiga. Veja só, mano, é o avô ali do Alex, é o jogo entre Convert City, eu acho, né, que é o nome, e Newcastle, rapaziada. Isso é muito legal, tem toda a camisa, tá aí a interação dos dois jogadores. Mano, sensacional. Olha a bola, rapaziada, a bola espetacular. O juiz, né, tem tudo, cara. Os caras conseguiram produzir uma ambientação sensacional, tá? Isso aí é a cutscene e daqui a pouco vocês vão ver que vai rolar a partida, cara. Isso mesmo, vai rolar a partida aí no ano de 1970, cara. Olha que sensacional a lama, cara. A lama é algo impressionante, cara. Olha as pernas dos jogadores sujas, mano. Cara, sem a EA não liberar isso aí pra jogar amistoso, mano, pode ser até com os mesmos times. Seria um pecado danado com nós, cara. Eu ia ter que voltar o The Journey pra jogar várias vezes essa bagaça, mano. Tá aí com o avô do Alex, camisa 10 no Paranauê, mano. Respeita o moço, né? Veja que ele já tem aquela rivalidade ali, ó. Vai pintar o escanteio. Olha, ó. Vamos ver aí se vai... Pena que tá em inglês ali, né, cara? Mas vamos ver aí se vai mudar ali pra gameplay. Eu realmente não assisti. Eu tô olhando por cima aqui, ó. Veja aí, galera. Agora já é a gameplay aí. Olha só, meu Deus! Olha o placar lá em cima, cara. Olha o placar lá em cima. Tudo igual um a um, velho. Mano, eles mandaram bem demais essa ambientação, cara. Eles mandaram bem demais a ambientação, velho. Eu fiquei impressionado, mano. Não é zoeira que caraca, não sei o quê, mano. Não é, cara. Eu fiquei impressionado. E olha, eu tenho certeza que muita gente vai ficar. Olha só, até o placar, tudo certinho, né? Olha, mano, eu acho que é bem possível, mano. Bem possível a EA liberar pra gente fazer amistoso assim, cara. Seria... Mano, vai ser um pecado danado se só puder... Se só puder a gente puder apenas jogar dentro do The Journey, né, caras? Eu acho que no FIFA passado teve o The Journey lá na favela, né? Que você podia jogar só no The Journey. E eu acho que já foi um erro. Tinha que liberar pra gente jogar esse modo sem ser dentro do The Journey. Pra brincar com os amigos. Já pensou em chamar uma partida online pra jogar no tempo antigo, cara? Essa lama ficou sensacional, mano. Essa lama, todo estádio destruído, tudo quebrado. Todo quebrado mesmo, né? Todo sujo aí, ó. Olha só, caras. Não tem nem o que falar, mano. Só elogiar aí pela ideia, né, mano? Os caras tiveram uma ideia sensacional, mano. Parece que todo The Journey veio um bagulho diferente, né? Veio lá o da favela. E aí, essa brincadeira que eles fizeram agora. Que ficou algo assim que eu aplaudi, cara. Eu aplaudi a ideia de coração. Acho que é isso que falta nos futebols... Nos jogos de futebol atualmente, né? São essas ideias que é algo extremamente inovador, né, cara? Isso é muito inovador, mano. Isso é extremamente inovador, cara. Veja só. Olha a gameplay. Já dá pra dar uma analisadinha. Tem alguns defeitos ali na imagem. Mas a gameplay em si tá muito legal, cara. Aí foi falta, né? Ali foi falta. Eu tô sentindo, parece que os jogadores estão resbalando nessa lama, né, velho? Não sei se foi porque o cara deu o bot errado ali. Talvez deve alterar. Não sei se... Eu não joguei, né? Realmente deve alterar ali a movimentação com esse tanto de lama que tem no jogo, né, mano? E dá pra ver que o voo do Alex era um craque da bola, galera. Veja só. Mais um. Nossa, agora o zagueiro salvou, mano. Agora vai terminar o jogo. Já tá os 90. Já pode terminar aí, juizão. Vamos ver o que aparece aí depois quando termina o jogo. O juizão careca, mano. Mano, mas ficou legal, velho. Eu achei muito legal, cara. Achei bem legal a ideia da EA de trazer esse futebol das antigas aqui para o FIFA 19, né, mano? E mais também o juiz deu o famoso acréscimo até empatar, né, cara? Eu não tenho nem o que falar, cara. Só elogiar aí. Eu não tô nem analisando a gameplay. Tô realmente vendo a ideia aí, cara. Literalmente reagindo aqui com vocês, cara. Porque eu achei extraordinário. E você, rapaziada? O que vocês acharam aí dessa ideia da EA de trazer esse futebol aí do tempo antigo, né? Das antigas décadas aí para esse FIFA 19, cara. Gostei demais. Tá aí, ó. Levou a bola do jogo. Será que essa bola aí é a que o Alex guarda até hoje, cara? Acho que essa bola é a que o Alex faz embaixadinha, não é, mano? Caraca, deve ser isso aí em relação à história. Deve ser essa pegada. Olha só, tem a torcida, tem a roupa, né, da época, cara. Ficou muito bem feito, mano. Curtiu demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala aí o que vocês acharam dessa gameplay aí do The Journey, dentro do The Journey, né, da época antiga do futebol. Bom, eu achei muito bacana, muito legal. Parabéns aí. Acertado demais, cara. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Valeu, até a próxima. Um pequeno abraço. Falou. Tchau, galera.